Oi. Oi Camila, tudo bem? Tudo, e vocês? Tudo jóia. Pior que não deu oito horas ainda, né? Falta um pouco para a gente conversar. É, falta um pouquinho, né? São... São... faltam quatro minutos. Mas enfim, a gente vai falando e também vai ficar salva, né? É. Hoje, Ricardo, eu estava pensando no curso que a gente deu juntos. É, também. Eu falei, gente, quanto tempo faz? Faz um tempo que eu perdi o tempo aí, o negócio. Eu sou muito ruim de tempo aí. Então, o escritório, ele estava na saída praticamente, o Duca, né? Então, eu acho que a gente deu o curso tem exatamente nove anos atrás. Nossa, tudo isso? Tudo isso. Faz muito tempo, hein? É, a gente se conhece tudo isso já. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, eu quero agradecer você aceitar o nosso convite do Instituto. Para a gente é muito importante trazer conteúdo aqui para a cidade de Mogi, falar de pessoas que realmente batalham já há algum tempo na acessibilidade. E, mais interessante ainda, falar de turismo, né? Porque a gente vê a dificuldade que é hoje o turismo. E, primeiro de tudo, eu queria que você se apresentasse. Acho que é importante você falar também sobre o... Como que você ficou na cadeira com respeito do sequestro, enfim. Porque muita gente também acha que a pessoa que tem deficiência, deficiência, ela não, às vezes, não tem um grau melhor, enfim. Ou não é estudada. As pessoas não pensam também que pode ficar deficiente por um acidente, por... Enfim. Por ladrão, essas coisas, né? Então, acho que é importante falar. E daí, pode contar um pouquinho de você, enfim. Bom, meu nome é Ricardo Shimozakai. Às vezes o pessoal acha difícil o meu sobrenome, mas... Eu levei um tiro num sequestro relâmpago em 2001. Então, eu tive... Não posso dizer de sorte, nada, mas... Uma coisa que me ajudou bastante foi a aceitação da minha condição. Porque isso que eu acho que é uma coisa que dificulta bastante, né? O pessoal ficar pensando do que aconteceu, por que aconteceu comigo. Isso te atrasa na sua reabilitação, né? E você voltar pra vida. O negócio, eu aceitei isso no hospital. Falei, vou ficar assim. Então, beleza, eu vou ficar assim, mas eu vou ser feliz desse jeito. E fui... Fui a luta, né? Com as dificuldades, claro. Então, pra você, a dificuldade maior foi as pessoas entenderem as questões, né? De que tinha acontecido aquilo e como que seria pra você, né? É, é claro. Você fala que eu tive que aprender muita coisa de novo. Viver de novo, né? Então, as coisas básicas, né? Andar... Tive que aprender a andar de cadeira. Tive que aprender a tomar banho. Tive que aprender a fazer tudo, né? Tive que crescer de novo. Uma nova condição. Às vezes, eu queria fazer, mas... As pessoas não me deixavam, vamos dizer assim, né? Então, eu tive que estar bastante em cima disso. Foi mais isso, né? A grande dificuldade é a sua cabeça, né? Nem tanto a sua condição. Porque eu sou mais feliz que antes, né? Antes da lesão. Eu não sei o que exatamente. Não sei se eu gosto de desafios e me botaram esse desafio. Mas acho que me deu um gás maior, assim, pra pensar que a vida vai embora. E eu tive uma outra chance. Com certeza. Então, eu não sei se eu tenho amanhã, né? Então, eu vou aproveitar a minha vida ao máximo. Então, eu quis viver minha vida intensamente. E nesse intensamente, o negócio, você pega muitas felicidades. Tristezas também. Erros, decepções. Mas também é você aprender... As decepções são pra você aprender, né? O negócio, as grandes coisas da minha vida, eu acho que vieram por causa de um aprendizado com alguma coisa que não deu certo. Eu aprendi e fiz melhor. E daí, tive boas conquistas. Daí, a questão do turismo surgiu pra mim. Que eu queria voltar a fazer as coisas boas que eu fazia antes. Então, passear, viajar... Você já era formado em turismo? Não, não. Não era? Não era. Ah, tá. Na verdade, eu não tinha formação. Eu tinha por conta de questões de saúde também. Eu tive epilepsia. E isso daí me atrapalhou bastante, assim. Na questão dos estudos. E eu acabei nem fazendo nenhuma graduação. Veio depois, assim. Eu quis colocar... Voltar, passear, viajar. Então, fui buscando isso pra mim. Assim, sem intenção nenhuma. Sem pensar nos outros. E sem pensar em negócios. Só pra mim. Uma satisfação pessoal. Mas aí eu fui ver que meus colegas queriam fazer isso também. E eles tinham muita dificuldade. Foi aí que surgiu a questão de pensar em trabalhar com isso. E eu tava buscando emprego, né? E eu... A questão do emprego tava exigindo muito a graduação. Você com uma graduação, pelo menos cursando. Daí eu peguei e fui fazer turismo. O negócio... O bom é que eu já fui pro curso. Já, vamos dizer... Eu já sabia o meu trabalho de conclusão de curso. Ia ser alguma coisa pro turismo acessível. Então, tudo que eu fui aprendendo ali, eu fui assimilando. Assimilando e filtrando. Pensando. A professora falava de hotel. Eu pensava em hotel acessível. E o bom também é que isso eu fui passando pros meus colegas. Os meus colegas também faziam isso. Então, a professora mandava fazer um trabalho lá de um hotel. Todo mundo fazia um hotel acessível. Porque eles já compreendiam a minha necessidade. E isso foi espontaneamente. Todo mundo abraça a causa. É, é, é. Todo mundo abraça a causa. Isso, isso. Acho que a convivência, né? Eu acho muito... A convivência te ensina muito, assim. E as pessoas absorvem muito. Por isso, às vezes, colocar a inclusão na escola. O pessoal estudar junto com outros. Isso ia ajudar muito. Colocar no trabalho também. Quando o pessoal começa a trabalhar ali com o outro. E começa a conviver e a compreender. Começa a cair muitos preconceitos. Isso. E o pessoal vê que a coisa não é... É uma diferença. Até aí, diferença todo mundo tem, né? Muita gente tem. Tem. E daí eu fui, né? Daí é pra questão de abrir uma empresa, né? Fui trabalhando aos poucos em outra empresa, mas em paralelo, já fazendo algumas coisas no... Né? E você conseguiu, assim, antes de abrir empresa, ter um norte, assim, da onde que você poderia levá-los, né? Onde poderia ter menos desafio para as pessoas com deficiência? Ou você falou, vamos aprender juntos? É, foi um passo a passo, assim, quer dizer, eu... Primeiro eu estava fazendo a coisa em paralelo, né? Trabalhava em uma outra empresa de telecomunicações, não sei o quê. Porque daí, quando eu fui embora dela, eu falei, nossa, só que a empresa ali tinha um bom salário, benefícios, mas era muito chato, né? E nem tinha, acho que, perspectiva de crescimento ali. Eu falei, nossa, que coisa mais chata, ficar oito horas trabalhando naquele escritório, uma coisa que você não gosta. Eu falei, não, não vale a pena. Vou trabalhar com o que eu gosto, que seja ganhando menos, mas você fazendo algo legal. Daí, fui para o turismo. Eu fui trabalhar numa agência de viagens, né? E até já com a proposta de turismo acessível ali, do... Daí, montar pacotes, essas coisas, mas... A dona agência, ela não me deixava fazer tudo o que eu propunha, né? Acho que ela tinha receio, apesar de me contratar e um desacreditar, mas mesmo assim tinha receios, né? E daí, a coisa não saía, mas ela me cobrava, assim. Falei, cadê o resultado? O resultado ia vir se você me deixasse eu fazer o que eu estava falando, né? E daí, tinha essas barreiras. E daí, eu falei, não, vou... Eu vou sair, vou fazer... Vou carreir no solo. É, eu vou fazer por minha conta e daí eu faço o que quiser, como quiser. E daí, aí sim eu comecei a fazer as minhas coisas, né? A viagem, né? Organizar viagem, eu pensava que era a melhor coisa, né? Só que é muito trabalhoso, é muito difícil, né? Não é fácil. Por causa das diferenças de necessidades que existem e da falta de infraestrutura. E a falta de infraestrutura, né? O Brasil não tem infraestrutura. Eu conseguia mandar gente facilmente, vamos dizer, para a França, para a Inglaterra, para a África do Sul, porque lá tem infraestrutura, agora para arranjar aqui, sei lá, conseguir um hotel que tivesse cadeira de banho, vamos dizer, já era um custo, o negócio era praticamente impossível. Então, estava difícil, né? E quanto tempo que começou a empresa para cá? Quanto tempo ela já existe? Formalmente, 2010, né? Mas antes eu já estava fazendo umas coisas e meio informalmente, mas estava. Daí eu desisti, vamos dizer assim, de trabalhar com o agenciamento de viagens, né? Hava muito trabalho. Então, falei, eu vou arrumar o mercado aqui. Então, os hotéis, os guias, né? Não só a parte estrutural, mas em atender também. Tem muitas falhas aí. Em como, às vezes, informação, né? Às vezes tem hotel que é acessível, mas não tem informação nenhuma. Não tem no site, não tem... Como é que eles vão querer captar clientes se não tem informação nenhuma? Então, tem falhas em diversas áreas aí. E daí eu peguei e agora isso daqui é uma coisa nova, recente, né? Que é turismo adaptado, assim. Acho que muita gente vem a mim pensando em uma agência de viagens, né? E já vem e fala, olha, eu quero ir para tal lugar. Quanto é que custa um pacote para ir para lá? Falei, não, eu não trabalho com viagens. Já trabalhei, mas... Falei, ué, mas você não é turismo adaptado? Falei, sou, mas o pessoal, às vezes, não imagina que o turismo não é sinônimo de viagens. Tem muita coisa em cima do turismo, né? Então, como eu não ia fazer mais viagens, falei, eu preciso mudar esse nome aí, né? Porque, então, eu vou mudar. Eu não vou abandonar o turismo e porque também eu queria ampliar as minhas coisas, né? O turismo me ensinou muito, né? De ir visitando os lugares e também de visitar muitos lugares fora, né? Eu aprendi muita coisa porque o pessoal já tem muitas soluções, muitas ideias e tudo mais para os mesmos problemas que a gente tem aqui. Então, falei, eu vou trabalhar não só para o turismo, mas para outras áreas também, para a escola, para a empresa, para a academia, para vários lugares, né? Então, eu estou colocando com o meu nome, né? Eu vou mudar site, isso, aquilo. Eu não vou abandonar o turismo. Vou continuar em cima. Aí vai ser como se fosse um departamento da minha empresa. Eu vou levar o meu nome, né? Fazer o pessoal me conhecer pelo meu nome. Você está igual eu também. Estou transformando ou jogando para o meu nome também. Ah, é? É, porque eu falei assim, né? Porque, às vezes, você não é aquele cara do turismo adaptado. Você só não sabia meu nome. Exatamente. E apesar do, eu falo aí, Ricardo, Shimosakai, Shimosakai é complicado, mas eu falava, pensei assim, o pessoal não conhece Arnold Schwarzenegger? Então, é só uma questão de você se colocar e fazer o pessoal acostumar, né? Exatamente. Mas vai indo aos poucos, né? São coisas que a gente vai colocando. Mas, assim, Ricardo, falando da parte de turismo, nesse tempo da empresa, o que você achou que melhorou de turismo no Brasil? Você acha que melhorou alguma coisa? Você acha que hoje, de repente, você conseguiria fazer algum pacote? Não, não. Melhorou bastante. Não, melhorou. Melhorou bastante. Acho que tudo melhorou, né? Mesmo que não seja... Falou que a gente não está parado nem andando para trás. Sim. Sempre está melhorando. Mesmo que, às vezes, possa ser devagar, mas está melhorando. Então, muito também acho que vai pela cobrança. Às vezes, nem cobrança, mas só a própria pessoa enfrentar as questões e ir viajar, passear. E o pessoal começa a olhar. Hã? Se aventurar mesmo, né? Se aventurar aqui. Daí o pessoal começa a olhar e ver que a gente existe e começar a fazer. E cobrar também, né? Cobrar, falar, olha, eu quero um hotel. Eu falava, sabia que vocês têm que arranjar uma cadeira de banho para mim agora? Então, eu estou indo para aí e você... Quando eu chegar aí, eu quero minha cadeira de banho ali no meu quarto. Sim. É que, assim, eu acho que falta informação para a própria pessoa com deficiência, né? Para ela saber os direitos dela. Para ela ir lá e cobrar, né? Ligar no hotel, já pediu os direitos. E depois da lei que veio agora, 2018, você achou que melhorou, melhoraram os hotéis? O que você achou? É, melhorou. Nem tudo ainda, né? Eu fiz alguns, não fale mal. Ah, é? É, então. Não, melhorou, né? Negócio, mas ainda tem muitos, né? Muitos aí que ainda não cumprem, né? E falta... Eu falo que outro problema é faltar profissionais, né? Pessoas que entendam, né? De acessibilidade. Porque hoje que eu já vi de coisa errada, feito por profissionais, né? Vamos dizer assim. É que está cheio de aventureiro, né? Hoje todo mundo fala que faz acessibilidade. É, então. E às vezes também do... Eu falo para o pessoal tomar cuidado, né? Cuidado, ver... Aí fala quem... Se já você pediu referências aí, né? O negócio da pessoa, o que ela já fez, né? Porque senão... Mas muita gente também, acho que julga, né? Dá uma lida na BNT e acha que entendeu tudo. Mas não é assim. Ricardo, veio uma pergunta para você citar de algum exemplo que deu certo lá fora, da parte de turismo. De algum lugar que eu tenha ido que... Eu vou citar um exemplo que eu acho que trabalha bastante, trabalha bem a questão do turismo, que é a Alemanha. Se você entrar ali no site do turismo, do Ministério do Turismo da Alemanha, você vai ver uma parte lá sobre turismo acessível e que tem de vários lugares ali. Tem, às vezes, PDFs, e-books de lugares diferentes, como se fossem guias, né? Então, o Ministério ali, eu já fui algumas vezes ali. Eles me chamaram, às vezes, para ir conhecer, com a intenção de divulgar a Alemanha aqui, né? A Alemanha acessível aqui para os brasileiros. A gente até tentou, lembra, falar da feira? Porque, assim, para quem não sabe, a maior feira de acessibilidade fica na Alemanha. É, é. Então, uma vez, vamos montar uma instância para a Alemanha? É, depois eu acabei indo, né? Nesse convite da Alemanha. E lá nas feiras de turismo da Alemanha, já fui para alguns também, eles têm um stand falando sobre o turismo acessível, não é só, não é como aqui, né? Que, às vezes, as feiras, as grandes feiras, às vezes, pegam, chamam você para dar uma palestra e isso já, para eles, já é o máximo, né? Em estar falando, colocam o intérprete de Libras ali só para a minha palestra e acabou. O negócio... Então, lá, eles têm um trabalho muito, muito bom. Assim, uma vez, quando eu fui lá, negócio... Tem um modelo de feira lá que eles... É uma feira só com expositores da Alemanha, para mostrar a Alemanha, o que a Alemanha tem de bom. E daí eles convidam profissionais de turismo do mundo inteiro. E tem... Nisso tem uma questão que eles chamam de fan tour, né? Que é um passeio ali. Eles têm umas oito opções, oito, nove opções de fan tour. Um deles é um fan tour sem barreiras, né? Que vai, para dizer... E daí, ali, o negócio estava com seis cadeirantes, né? E um deles era um tetra lá da Inglaterra. Ele levou a cadeira de banho e o guincho de transferência dele, né? Porque estava com medo, né? De ficar sem. Foi preparado. E daí, a companhia aérea quebrou o guincho de transferência dele. Ele estava super preocupado ali, não sei o quê. Mas quando a gente chega ali no hotel, o hotel tinha guincho de transferência. E a gente ficou em outro, no outro também tinha. Falei... Nossa, né? Não ia ter esse problema, né? É, a gente lutando para ter uma porta que a gente consiga passar e lá o pessoal tem guincho de transferência do hotel, né? Uma coisa bem mais evoluída, assim. E daí, agora entrando na história mais polêmica. O que você acha que falta para as pessoas, as prefeituras, o governo, absorver a acessibilidade? Realmente promover a acessibilidade? O que você acha que falta? Até para as pessoas, né? Do nosso convívio, assim. O que você acha que falta para as pessoas entenderem a necessidade, enfim? Entender que é lei, né? Porque acho que muita gente não entende que é lei, né? Que é obrigatório ser. O que é que... É, eu falo que as pessoas têm que descobrir a pessoa com deficiência como um consumidor. Enquanto estiver vendo, sei lá, para ajudar ou fazer... Ou precisar, cuidado, né? É, ou cumprir lei. Ninguém faz... Cumprir lei por obrigação, forçado, né? Então, quando você tem a pessoa com deficiência como um consumidor... A gente não tem pesquisas aqui no Brasil. Mas lá fora, o turismo acessível movimenta bilhões de euros. O que o pessoal ganha de dinheiro com esse segmento é muito grande. E eu falo assim... Se aqui no Brasil a gente ainda tem dificuldades, sim, por causa de questões do estudo e trabalho, às vezes o pessoal não tem uma renda própria, vive de aposentadoria. Tudo bem. As coisas estão mudando. Mas o turismo é o mundo inteiro, hein? E o pessoal que está cheio de grana lá fora e gosta de viajar? Exatamente. Porque não traz esse pessoal. Fala, vem, vem conhecer o Brasil. Exatamente. Então, tem um público muito grande aí. E daí eu falo que a gente já tem exemplos, né? No Brasil, assim... Eu falo o mercado automobilístico. Ele descobriu a pessoa com deficiência como consumidor. E daí investe, né? Eles estão nas feiras aí, na Reapé, que é... Acho que você participou, não participou? Acho que eu vi algo que você tem alguma, não estava? Sim, sim. É, eu acho que... Nas revistas, né? As grandes anunciantes nas revistas ali, na Reação, na outras... É o pessoal da parte automobilística, né? Eles criaram programas de isenção, adaptaram as concessionárias, fazem um monte de coisa. Aí, para conquistar esse cliente, né? Então, daí eu vi, por exemplo, ano passado, o mercado automobilístico teve uma queda, mas o segmento específico da pessoa com deficiência cresceu. E daí vem gente para rebater, assim, fala, é, mas carro com... Para a pessoa com deficiência tem desconto, né? Amigo, mas mesmo os carros que mais vendem... Sei lá, a Honda, não sei o que, mesmo com desconto, é uma grana, é alto. É mais do que um popular sem a isenção. O carro popular já está caro hoje, né? É, então, daí eles acreditaram, né? Acho que se começar a ver a pessoa com deficiência como consumidor, aí eles... As coisas vão mudar naturalmente, né? Porque a pessoa vai querer conquistar esse cliente, fala, é... E São Paulo, por exemplo, ele é uma referência, né? Aí, do país, de uma cidade que está bem avançada na parte de acessibilidade, com vários projetos, enfim. Eu que estive lá, assim, participando desde o começo praticamente da secretaria, eu vi que o progresso foi muito grande, né? Ainda continua tudo, mas falta o poder público cobrar, né? Do comércio, enfim, dos hotéis. Mas o que você falaria hoje para as pessoas com deficiência? O que elas podem fazer hoje para ter acesso a isso? A parte de turismo, como que elas podem cobrar, enfim. Você tem alguma... Você pode falar alguma lei, alguma coisa mais específica da parte de turismo, que a pessoa possa direto cobrar, enfim? É, a gente, na verdade, em tudo... A gente tem protegido, garantido, né? Nossos direitos, a lei de ter os hotéis acessíveis, tudo. E tem uma lei, um decreto, né? Mais novo que é da questão das ajudas técnicas, né? Da cadeira de banho, da campanha para o sul. Parque de braile, né? Isso, cadáver em braile. Que isso... Porque a gente, acho que não estava muito claro, coisa parecida, mas agora é o hotel, ele tem que fornecer isso para você mediante solicitação, né? A gente tem que compreender também que isso esteja tudo pronto ali, não é um público comum assim. Então, você precisa solicitar, pedir para que eles arranjem isso para você, né? Porque nem sempre o hotel tem uma cadeira de banho. Ele vai alugar, né? A cadeira... E tem uma coisa também que a gente até conversou na época que a gente deu o curso, há nove anos atrás, que, assim, às vezes o hotel está acessível, tem todas as iniciativas, só que não treinam o funcionário, né? Então, por exemplo, um deficiente visual, ele vai, ele deixa todas as coisas dele certinho, quando ele sai, a faxineira entra, tira tudo, o lugar, enfim, e o deficiente visual, ele perde a referência dele, né? Do que ele organizou. Então, isso daí é uma coisa que a gente falava também, né? Que não tem esse treinamento. Outra coisa que é comum, ter o lixo do lado da bacia do deficiente, né? Que também é o quê? É a falta do treinamento para o funcionário, para ele entender onde que ele tem que colocar o lixo. Então, são algumas coisas que, assim, né? É uma conexão grande aí, né? Dos ajustes, né? Desde quem fala, parte do treinamento... É que ainda, né? O pessoal ainda fica muito ali em cima do material, né? E muito em cima da norma ali, da BNT 9050. O negócio é aquilo. Então, eu estou tentando achar um caminho aí, né? Eu estou fazendo um curso também agora. Vai ser um curso online, né? Para poder alcançar mais gente, né? Porque, às vezes, o pessoal queria... Que nem o nosso curso ali. O pessoal de fora ali queria vir fazer aqui, mas ir para vir lá de outro estado, cidade, para pegar hospedagem e ficar aqui. Ficava inviável, né? O negócio vir. Então, agora, um curso online fica mais fácil. E colocar essas coisas, né? A prática, assim, né? Exatamente. O que funciona, né? Sim. Então, daí, colocar de todas, muitos... Porque eu vejo, às vezes, exemplos, né? Coisas que você até parece que está seguindo a norma, mas tem coisas que a norma não fala, né? É. É um quebra-cabeça. Tem bastante. Uma vez que eu fui estacionar num lugar, uma vaga de estacionamento ali na rua, daí tinha tudo ali, vamos dizer, pontualmente tinha tudo. Tinha a sinalização horizontal, né? A vertical, tinha a roupa, não sei o quê, mas o poste da sinalização vertical, a placa ali, o negócio estava no meio da vaga, assim. E daí eu não conseguia abrir a porta, porque tinha o poste do lado. O negócio... Ou seja, eu tive que estacionar fora da vaga ali, porque fora da área que estava pintada no chão, porque senão eu não ia conseguir abrir a porta. Então, às vezes, você tem pontos aí, mas na prática, às vezes, a teoria, e o pessoal custa um pouco a entender a teoria. Para quem vem direto, assim... É, é uma coisa que eu falo muito, até para os estagiários, ou quando eu vou dar o curso, que eu falo assim, não adianta decorar 90, 50, se você não entende o contexto da norma, né? Qual que é a prioridade da norma. Então, eu falo, você parou com o carro? Qual o caminho que você vai seguir? Você, sabe, entender as ligações entre carro, edifício. Então, eu falo, não adianta fazer um projeto de banheiro maravilhoso, né? É. Você não consegue chegar no banheiro. É. E hoje a gente vê isso, várias ilhas acessíveis, eu falo, né? Porque é ilha, porque ninguém chega. Então, assim, hoje o que acontece demais é muita gente falando que faz acessibilidade, mas ela não consegue entender realmente para que serve, né? Qual a função. Porque, assim, cada um tem uma necessidade diferente, né? Então, tenta cumprir a norma, sim, mas entender para que ela serve, né? Não só colocar a placa ali, mas a placa está ali para que, né? A faixa de circulação serve para que? Muita gente não sabe. Pois é. Qual é os hábitos, né? Os costumes da pessoa com deficiência, qual que é exatamente a necessidade dela, né? Que aí, sim, você consegue compreender para que serve aquilo. E daí, às vezes, você pode até fazer, mudar e fazer até uma coisa melhor. Exatamente. E é engraçado porque, assim, eu sofri bastante preconceito, porque as pessoas falam ah, arquiteta que faz banheiro e rampa. Falei, se fosse só isso, né? Mas não é. Tipo, a gente analisa como um todo, né? A gente analisa no geral, né? E as pessoas não têm essa sensação, não sabem esse conhecimento de ah, é só o banheiro e a rampa, eu sei fazer acessibilidade. Mas não sabe para quem serve uma comunicação visual bem feita, né? Não sabe para dar uma rota. Então, acessibilidade é estudo, é convivência com pessoas também, é deficientes, para a gente entender também ali, né? Qualquer necessidade. Enfim, é um conjunto de coisas. Não é só ler norma. É, não. Não é só ler norma, não. A gente, eu também estou com um projeto novo, chama projeto autonomia, né? Estou junto com uma pessoa, ela tem baixa visão, né? Chama Milena Rodrigues. Ela é bem estudada, é mestre em história lá de Uberlândia. E daí estou pegando bastante essa questão da baixa visão também, porque também a baixa visão é uma coisa desconhecida, né? E que as pessoas têm bastante dificuldade por causa disso, porque por ser desconhecida, elas têm que se virar nos 30. Então, colocando bem essa questão, por exemplo, uma coisa que... Diversas coisas, né? Mas os banheiros, às vezes, tem a luz, a luz por sensor, e daí, às vezes, o tempo daquela luz por sensor é muito curto, assim. E depois... O momento de banheiro é super, né? E daí você está fazendo o seu procedimento, o seu capitalismo ali, o negócio se apaga, e daí você... Às vezes, você está com as duas mãos ocupadas ali. E alguns precisam de... O sensor é muito fraco ali. Para você fazer, ativar de novo, você precisa fazer umas... E daí o negócio não... Nossa, então eu falei, deixa, o negócio deixa, num banheiro acessível, deixa um tempo maior, né? Deixa, sei lá, quantos minutos, né? Porque o time da pessoa com deficiência não é tão curto assim. O negócio, deixa, sei lá, dez minutos, você não vai gastar... A frequência da pessoa num banheiro acessível não é tão grande assim. É por isso que você vai ganhar um rombo na sua conta de luz. Mas eu acho também, Ricardo, que falta um pouco de sensibilidade e empatia também, né? Da pessoa parar um pouco para pensar e ver se realmente consegue... Se isso vai funcionar, né? Eu acho que as pessoas não pensam nisso, né? Elas colocam porque são obrigadas, mas elas não pensam se vai funcionar ou não, né? Então, não funciona de forma alguma, né? Para ninguém, na verdade, eu acho. ainda vou nesse negócio do profissional e que tem, até tem bastante, já comecei a ver, né? Mais pessoas, vamos dizer, se pegar... É claro que precisa de profissionais em todas as áreas, né? Mas vamos por o pessoal da arquitetura. Já tem mais gente aí estudando isso, aquilo. mas a grande maioria ainda vai pela norma, né? Sim. Então, o problema... Eu falo assim, que em todo curso que eu dou, enfim, palestra, para mim foi o divisor de água eu trabalhar na Secretaria da Pessoa com Deficiência, porque eu passei três anos lá com todos os tipos de deficiência. Então, eu falo que ali é uma oficina que você começa a dar valor na sua vida todos os dias, né? Porque você aprende realmente as necessidades das pessoas, cada uma com uma necessidade diferente. Então, pegar uma norma só e colocar e traduzir, isso daí qualquer pessoa faz, né? Então, eu acho que sensibilidade é empatia de você entender o que o outro precisa, porque às vezes normalmente nem tem cobrança de órgão público. Então, se eu posso fazer alguma coisa para ajudar o outro, por que eu não posso ajudar? Por exemplo, com domínio residencial, tudo isso que tem muitos moradores não tem esse pensamento. Aqui eu não tenho deficiente. Então... Quer ver o negócio e um exemplo de que isso daí pode dar muito certo? Por exemplo, o Parque dos Sonhos lá em Socorro, ele fez várias iniciativas que acabaram pensando em acessibilidade. O discurso dele é um empreendimento de sucesso, de grande sucesso. você pergunte para ele qual o segredo do seu sucesso? Ele fala que foi acessibilidade, porque ele conseguiu atender um público muito maior e isso deu retorno para ele. Mas ele fez, por exemplo, estava pensando num público cego, num público, mais especificamente, um público usuário de Cão Guia. Ele fez chalés ali com um canil para acomodar o Cão Guia, tinha uma entradinha ali para o chalé, não sei o quê. E daí começaram a vir algumas ligações assim, tipo, eu não sou cego e nem tenho Cão Guia, mas eu tenho um cachorro que é o meu filho. Eu tenho grande dificuldade para ir viajar com ele porque nenhum lugar aceita o meu cachorro. Eu vi que vocês têm esse chalé com canil e está falando eu poderia usar o negócio, eu não sou cego nem tenho Cão Guia, mas eu tenho esse cachorro, eu não posso usar. Então, o negócio foi feito para acessibilidade, para a questão do Cão Guia, mas serviu atingir o outro público. Pega todo mundo. Captou outro público, então, tem muitas coisas aí que eu falo, o que eu falo, a acessibilidade é colocado muito como uma coisa para a pessoa com deficiência, mas não, é uma facilidade, é facilidade, é facilidade para qualquer um. É desenho universal. É, desenho universal. É universal para todo mundo, idoso, mobilidade reduzida, que mobilidade reduzida entra idoso, grávida, pé quebrado. nesse negócio, por exemplo, o desenho universal, vamos dizer, que eu acho meio complicado, é bonito, mas ele é um pouco complicado. Mas, fazer um lugar que consiga atender a todo mundo, que é meio difícil, mas, por exemplo, nesse, no Parque dos Sonhos, não tem exatamente, acho que, nenhum chalé que consiga atender a todo mundo. Mas, ele tem ali, o negócio para o cego, para o coiso, ele tem as opções ali. Negócio, então, num todo, não que todos os chalés vão atender a todo mundo, mas, ele tem as opções que consiga no final. Onde fica? Parque dos Sonhos? Socorro. É, Parque dos Sonhos, socorro. Socorro. É, de socorro. De socorro, referência, no Brasil. É, referência. Ele, para você ver, agora ele virou Rede dos Sonhos, porque ele tinha o Campo do Sonho, o Parque dos Sonhos, ele abriu o Terra dos Sonhos, que é um hotel de container, e tem o, não sei, agora esqueci o outro, é alguma coisa do sonho, também. Ele já abriu, mas, então, para você ver que ele ganhou prêmios, e isso, tudo mais, né? E sempre colocando, ele falando, acessibilidade. E ele já está um tempinho fazendo isso, né? Tá, tá, já faz um tempo. Então, só que eu fico indignado, assim, que o pessoal vê lá, o sucesso dele, e ele falando que o negócio dele é acessibilidade, mas você não quer ter sucesso, irmão, então copia ele. Por que você não faz igual a ele? E o pessoal não faz. a taxa de ocupação do hotel dele é muito superior do que a média nacional. Por que? E ele fala claramente, é porque eu atendo um campo de pessoas muito maior. Sim, é. E daí, o pessoal não quer ter o sucesso dele? Por que não faz igual, então? Por que não começa a atender pessoas com deficiência, adaptar? Sim, é um nicho grande, né? Quantos hotéis tem no Brasil? E eu já vi, por exemplo, assim, hotel que estava justificando, né? Do gasto que seria você fazer acessibilidade, o trabalho, não sei o quê, mas ele tem dinheiro para pegar e pintar a parede ali. Negócio que já está ficando um pouquinho feia e pintar a parede. Ou seja, a parede é uma coisa estética, não é uma obrigação. A acessibilidade é, mas... Mas agora eu vou te dar o meu depoimento como arquiteta, que assim, eu recebo projetos de hotéis para fazer consultoria e assim, é uma tristeza que infelizmente não tem, não é pensado. Então assim, não vem nem no projeto, no novo, porque muita gente fala que é difícil ter acessibilidade, já porque é um prédio velho. Não, mas nem prédio novo fazem, né? Então, a dificuldade é muito grande do conceito, né? As pessoas não entendem o conceito, não aplicam, acham que não tem esse nicho, igual a gente está falando aqui, é um nicho, sim, de mercado, são pessoas, sim, consumidoras, né? Um exemplo clássico que eu tenho é o Center Norte, que ele é todo plano e o McDonald's lá, no caso, não tinha elevador, não tinha elevador lá, era o único lugar que não tinha elevador era o McDonald's, sendo que o McDonald's ali era super consumido, era um dos que mais vendia na época. E quando eu fiz uma reunião com eles, eu falei, gente, o shopping é uma referência de shopping acessível, né? Sim, sim. É um nicho que está todo mundo ali nesse shopping, então você vai deixar de atender todas essas pessoas, que são muitas pessoas, por não colocar um elevador. No fim, a gente conseguiu, colocou um elevador lá e assim, ele ficou muito tempo como um dos McDonald's que mais vendia lanche era lá, mas por quê? Porque a pessoa teve a visão de mercado também, porque se o shopping todo está acessível, né? então eu sempre, quando eu tenho reunião com o cliente, eu sempre tento passar isso também para ele, ele tem que enxergar também como um consumidor, né? Então é importante. É. É. Às vezes eu não compreendo, né? O que passa na cabeça das pessoas, assim, se fosse só a questão do dinheiro, né? Em ser alguma coisa que vai custar caro, até aí, vão dizer que eu compreendo, mas tem coisas que são, que não custam nada, assim, e mesmo assim, as pessoas não fazem, né? A questão, por exemplo, do, dos filmes, né? O cinema nacional, que os surdos estão batalhando há muito tempo a questão da legenda em filmes nacionais, né? Isso. E, porque, para quem não consegue pegar o time aí, tem surdo, o surdo alfabetizado, ele consegue ler. Exatamente. Então, se tiver legenda, ele vai conseguir entender, só que nenhum filme nacional tem legenda em português. E isso não é uma coisa cara. A gente, isso nem vai atrapalhar a gente, porque a gente está acostumado com legenda em filme estrangeiro. Então, colocar a gente, você fazendo uma base, né? Colocando e distribuindo, aí, negócio, não custa nada. Não é questão de, 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 de custo. É questão de, a tia, por que eles não colocam? Sim, mas eu acho que a falha, assim, é que não tem essa informação desde o início, né? Desde a escola. Não tem essa informação para as crianças, né? Do que é acessibilidade, como que tem que ser acessível. Porque, eu falo que é tudo educação, né? São valouros que deveriam ter vindo já na escola, e isso daí crescendo, evoluindo para a gente melhorar. Não tem propaganda falando isso, não tem nada, nenhuma mídia. Então, muita gente desconhece, não sabe nem que é obrigatório, não sabe nem que existe, né? É, o negócio seria, na, na escola, na base, vamos dizer que isso seria muito, muito bom, mas, já subindo para uma graduação, isso para mim tinha que ser obrigatório em todos. projetos aí, seja na arquitetura, seja no turismo, o turismo, o que que você vai aprender ali, a construir o seu negócio, o seu negócio não vai atender uma pessoa com decência, seu hotel não vai ter acessibilidade, sua agência não vai ter roteiros acessíveis, você vai ter problema. negócio assim, então você, ali na, na, na faculdade, na universidade, não é para formar um profissional, então, se você sair sem esse conhecimento, você não é um profissional, você não... É que eu falo, eu acho que o nosso problema principal é a falta da informação, né? A falta disso na educação, desde o começo, ensinar para a criança as diferenças, ensinar da acessibilidade, da empatia, porque sem isso, a gente não consegue evoluir, né? Sem isso, não consegue atingir muitas pessoas, a gente vai juntando grupos, vai juntando, passando muita informação, dando curso, mas se não passa numa TV, por exemplo, não consegue pegar todo mundo, né? É, é, eu já, já tentei aí, colocar, né, em algumas escolas, mesmo na faculdade que eu fiz, em colocar isso, mas não, o negócio, o problema era bem da universidade, né? Porque os professores ali, o negócio, os professores me davam todo o apoio, o negócio, só que a faculdade não, né? Então, até por isso que eu comecei a querer ensinar por conta própria, né? Porque aí, pelas instituições aí, poucas instituições estão abertas para dar esse, espaço e achar que isso é importante, né? Mas você estando na universidade, você sentiu que te trataram diferente, pelo menos, atenderam as suas necessidades, ou não? Não, apesar que negócio, não, a universidade até que era, era boa, mas teve coisas ali, a gente tinha uma aula um pouco mais específica ali, que era um laboratório de turismo ali, então, você ia para uma casa ali, que era um, a simulação de um hotel, o pessoal da gastronomia também tinha cozinha ali, só que era uma casa pequena ali, e a aula era no andar de cima, daí, não tinha elevador, não tinha nada, então, a primeira tentativa deles foi eu me tirar dali, falar, olha, eles vieram assim, nossa, eu lembro até hoje, assim, muito animados, né? Falar, nós temos uma proposta para você, nós vamos te dar uma aula especial, só colocando isso como se fosse uma vantagem, né? Para mim, né? Falei, não, eu quero estar com meus colegas, mas você não quer mesmo, você vai ter um professor só para você, falei, eu não quero um professor só para mim, eu quero estar lá, junto com meus colegas, né? E daí, o que que foi? Eles pegaram aquela cadeira para escalar a escada ali, né? E só quem tinha autorização para operar aquilo era o bombeiro, sendo que a gente tinha, né? Eu tinha aula todo dia, toda, era sempre o mesmo dia e o mesmo horário, só que o bombeiro nunca estava lá, tinha que chamar e ele demorava 30 minutos para chegar até lá, negócio, então, faltava, às vezes você tem, esse é um dos problemas, às vezes você tem, se bem que isso daí não considera acessibilidade, mas que, seja, mas a falta, você tem problemas na operação, né? Então, É igual os elevadores dos ônibus. Isso, isso, exatamente. Às vezes você tem equipamento, mas a pessoa não sabe operar. Paga, exatamente. O prefeito não faz guia na altura certa, né? Também. É, também. Também. Fizeram uma pergunta para saber a nossa opinião a respeito do banquinho que fica dentro do chuveiro no hotel. O que você acha? O banquinho funciona ou você é a favor da cadeira? Ah, isso eu já, já dei uma olhada, porque eu gosto de, eu não quero ter só minhas opiniões, né? Porque eu vi que isso dá, é meio problemático, né? É, já, 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 deu uma consultoria, mas ele deu para, para as necessidades dele, né? A gente tem que olhar as outras. E daí eu vi que esse, eu, por exemplo, eu não, não consigo usar um banquinho desse muito bem ali, negócio, aquela, uma superfície dura. É pequeno, né? Também. É, é pequeno também, mas é mais pelo material ali, negócio duro, ficar, sei lá quantos minutos sentado ali, negócio vai me criar uma ferida, é, então eu não uso aquilo de jeito nenhum. É uma, eu falo, daí eu perguntei para alguns, né? Falei, a cadeira de banho, né? A cadeira de banho, ó, essa banqueta basculante. Daí, alguns que falaram, né? A banqueta, é, daí eu perguntei, mas você não consegue usar a cadeira de banho? Não, não, eu consigo, mas eu prefiro a, essa banqueta. Então é mais uma questão de, preferência, né? Eu falo que a, a, a cadeira de banho está mais para um, universal, todo mundo consegue usar. A banqueta, a banqueta nem todo mundo. Então ela, daí eu falo, que você quer ter a banqueta ali, negócio, pode ter, mas sem deixar de ter uma cadeira de banho, né? é que a, a cadeira de banho consegue atender mais, a, o número maior de pessoas, né? Porque, nesse caso ali, não era uma necessidade, era uma preferência. Não, eu prefiro a banqueta, mas ele consegue usar a cadeira de banho. Agora eu, não é uma preferência, eu não consigo usar a banqueta, eu, 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 eu preciso de uma cadeira de banho. Entendi. Respondida a pergunta, alguém tem mais alguma pergunta? Sobre... Negócio... Hã? Pode falar. É que o negócio do banheiro é um, acho que é, é uma das perguntas que falam, fazem, né? Qual a maior dificuldade? Eu costumo falar que é o, é o banheiro, né? É. Porque o banheiro é um lugar íntimo, né? Alguns, os outros problemas de acessibilidade, um degrau, não sei o quê, você pede ajuda, né? Não é pra ter o degrau, mas, você pede ajuda e faz, agora, você não vai pedir ajuda, né? Ali no banheiro, você quer que esteja tudo bem, então, e o banheiro... E é claro que as pessoas, a maioria, por mais que falem de banheiro, todos têm dificuldade em fazer um banheiro correto. É, é. Nossa, tem tanta coisa, né? Eu não sei, eu falo que foi uma praga, né? O vírus, ali, aquele, o vaso sanitário com abertura frontal, ali, porque, eu não sei de onde pegaram, porque, não é, não foi ninguém, nenhum usuário, que começou a espalhar aquilo, né? É, porque, na verdade, uma marca, né, fez isso daí pra ser usado em hospital, né? É, pra uso de hospital. Na verdade, recentemente... o que eu fico mais triste, vou ser bem sincera, eu tenho 15 anos de formada como arquiteta, esse mês mesmo, eu encaminhei até pra você ver um projeto super atual de um arquiteto novo colocando essa banha, essa bacia, quer dizer, é falta de conhecimento total, né? Mas tem outra coisa, eu tive recentemente também, né, eu fui em lojas aí de material de construção, e lá, tava, tava vendendo ali como acessível, não sei, tipo um selo ali. Bem, a gente conversou bastante, que a gente nem viu o tempo passar. É, eu sempre me perco, e o Instagram derrubou a gente. É. Mas então, é... O que a gente tava falando? É, eu tava falando que eu fui numa loja de material de construção, né? E as pessoas vendem como se fosse acessível. É, eu esqueci o termo ali, né, mas tava com um símbolo ali, tava com um cadeirante, com um bonequinho de bengala ali, querendo representar o idoso, né, e falando, esqueci o nome, mas querendo falar que isso daí era, era o vaso sanitário acessível. É, daí eu falei, primeiro ruim da marca, mas também era um papel ali que colocaram, ruim também da, da, da empresa, né, da loja colocar aquilo, que a loja poderia não colocar. Pode vender ali o, o vaso sanitário, mas sem ficar, induzindo a pessoa a pensar que aquilo é um vaso sanitário acessível. Exatamente. Mas é falta de conhecimento em geral, né, é muita falta de conhecimento. Eu vejo assim, arquiteto não deveria ter essa falta de conhecimento, porque assim, a gente faz projetos, né, a gente tem que estar atualizado ali, o mínimo, pelo menos, pra fazer um projeto correto. Então, por exemplo, quando eu vejo um projeto errado, de um arquiteto, e do próprio técnico, né, que fala, gente, como que faz um banheiro assim? Aquele banheiro a gente puxa qualquer dia, colocar aqui, né, pra gente discutir sobre ele. Porque assim, tanta coisa errada, e profissional jovem, quer dizer, que acha que é só colocar um revestimento lindo ali, e tá tudo certo, tudo perfeito, e não é, né? Então... É, quem sabe, acho que o pessoal exatamente não tem tanta iniciativa, assim, de ir procurar, e não tem muitos lugares também que ensinem, né? É. A pessoa, e nem isso tá tão visível aí, sei lá, eu vou tentar, né, colocar aí... Mas sabe, que eu vejo também, Ricardo, que assim, por mais que falem que tem pouco, tudo, mas assim, se você procurar na internet, você consegue achar material bom, você consegue achar curso bom, mas assim, eu acho também que falta da própria pessoa também querer aprender, querer ter essa empatia, né, de, nossa, se eu vou fazer um projeto, por que que eu já não vou, faço o projeto certo, que eu posso atender todo mundo, que eu posso ajudar? então assim, muita gente também tem o preconceito, eu acho, de não querer fazer, de não querer fazer e já fazer correto, fazer certo, né? É, sim, é, acho que o, a questão de, o que eu já ouvi aí, falar também, que o cliente não, não queria, né? Falar daí, o colega arquiteto falando, mas isso daí precisa, não é, não é escolher, você precisa, fala, não, mas eu, eu dispenso, não quero, não quero, não quero que você coloque, fala, não coloca, fala, eu não tô te pagando, então não coloca. Sim, é, ou assim, ah, eu não vou colocar essa barra no meu banheiro, que o revestimento é maravilhoso, né? Sempre tem, é, mas enfim, eu acho que a gente tem que fazer outra live, né? Outro dia, com outro tema, que sabe? Aham, pode ser. Mas assim, já são nove horas, é, eu quero te agradecer pelo bate-papo, que foi muito bom, é muito bom falar, assim, com quem entende acessibilidade, com quem tem vivência, né? De, de tudo isso daí, é, agradecer em nome da, somos notáveis, e vamos combinar outra live já, outro assunto. Quem quiser fazer alguma pergunta pro Ricardo, enfim, pode fazer. É, eu espero, né, Tonejei isso, em deixar, né, esses cursos aí, que eu tô querendo fazer, tô fazendo, tô terminando um, que vai ser um curso básico, básico mesmo, o negócio é pra entender mesmo o que que é, pra quem você tá fazendo isso, e conceitos básicos, mas acho que pra tentar alcançar mais gente, e fazer o pessoal entender um pouco melhor, não sei, o negócio, eu acho que, eu acredito bastante disso, porque ainda na internet, mesmo quem tem iniciativa, ainda encontra materiais um pouco complicados ali, né, pra ele entender, não, você não encontra muita coisa assim, tem, tem gente pra ensinar, mas, às vezes, é que na, como a gente vai muito na internet, procurar pra tudo, hoje em dia, às vezes, se você, se você pode ser uma pessoa muito boa, ter um negócio, mas se você não tiver presença na internet, o negócio, você não vai aparecer, você não vai achar aquele negócio, aquela pessoa boa, né, exatamente, são os nossos dilemas, a gente, todos os dias, pois é, dá o seu, fala do seu Instagram, quem quiser te seguir, quem quiser saber a respeito dos cursos, enfim. É, eu ainda tô, né, com o site Turismo Adaptado, se bem que eu vou, acho que eu vou, vou mudar, né, vou pro Ricardo Chimozacai, mas, de qualquer forma, a gente vai fazer um esquema que você procurando ali, você vai ser redirecionado, mas no Instagram, vendo por aqui, né, o Ricardo Chimozacai, do Turismo Adaptado, ali também tá tudo meio interpretado, conectado, eu não vou abandonar, né, o Insta, pelo menos, da Turismo Adaptado, que vai ser um departamento ali, só, acho que só o site mesmo, né, e lá eu coloco coisas sempre, todo dia, ali, coisas interessantes, e, já vem uma base de conhecimento bastante interessante, novidades. É, é importante falar que você coloca bastante conteúdo, né? É, eu coloco todo dia, praticamente. É, então, isso acaba que me, eu descobri, né, que além de, de, de me colocar como uma presença na internet, isso daí é uma, me faz aprender muito, eu fico, eu buscando por conteúdo, eu fico muito informado, né, das atualidades, do que tem, isso, então, é um estudo, né? Então, acaba que eu fico bem estudado. Sim, é, a gente fica aí o dia inteiro pesquisando, vendo o que está acontecendo, o que pode melhorar, né, junta tudo, a parte de conhecimento, conversa com outras pessoas também que atuam na área, eu acho que é importante. É, daí o pessoal comenta, fala, ah, assim, não, eu prefiro de outro jeito, assim, aquilo, e daí a gente vai, é, captando, né, as opiniões de outros, isso, aquilo, então, acabo formando uma base de conhecimento bastante grande, assim. É, e eu faço um convite para você, para você vir para a Mogi das Cruz, fazer uma análise de acessibilidade, de turismo acessível. É, vamos sim. Acho que você vai ter um cliente muito grande, viu, vai ter muito serviço. é? É. Não, mas, olha que Mogi é histórica, antiga. Sim, sim, não, tem muita coisa em Mogi no turismo aqui. Não, qualquer lugar, o negócio pode, qualquer lugar pode ter um bom desenvolvimento turístico, o negócio, é, já vi lugares ali que não eram nada, mas o pessoal fez, trabalhou em cima, se juntou, acho que bonito, bonito é um bom exemplo disso, bonito, eles cresceram muito, assim, principalmente também por, eles trabalharem em conjunto, eles, os, os hotéis, atrativos, todo mundo trabalhava pelo destino, e não pelo negócio dele, eles queriam desenvolver o destino. então, não tinha muito competição ali, é claro que você quer ver seu negócio, mas, o cliente foi lá, não sei o que, e, não gostou um pouquinho do hotel, queria um negócio mais luxuoso, sei lá, fala aí, amigo, o negócio, acho que seu, é melhor você ir para aquele hotel ali, pelo seu perfil, o seu hotel é aquele, então ele indicava uma coisa melhor para ele, e não tentava ficar segurando o cliente no hotel dele ali, porque sabia, entendia que aquilo não ia satisfazer ele, então é, em trabalhar em conjunto, o destino cresceu muito. Sim, com certeza, então tá bom, então a gente, a gente vai encerrando por aqui, obrigada, obrigada para todo mundo aí que assistiu a gente, que mandou perguntas, a minha família toda assistindo, é, e siga a gente, siga a Camila, siga Somos Notáveis, tem o meu, que é a Camila Caruso, arquiteta também, que eu falo também de acessibilidade no meu pessoal, e é isso, gente, muito obrigada, boa noite para todo mundo, e boa semana, e a gente vai pensar em uma outra live. Tá, obrigada. Tá bom? Tchau, Ricardo, obrigada. Tchau, tchau, gente. Até mais.